Calor, tempo quente, verão, costumam piorar a enxaqueca. A dor de cabeça crônica e a enxaqueca são frequentemente agravadas durante o calor e o verão. Até mesmo fora da estação do verão, dias muito quentes, ambientes muito quentes, podem facilitar a vinda de dor de cabeça em quem sofre de enxaqueca. Locais abafados por si só podem ser o pontapé inicial para uma crise. O mesmo pode acontecer pela transição de um ambiente com ar-condicionado bem frio para uma temperatura ambiente até, principalmente se essa temperatura ambiente estiver muito quente. Existem várias possíveis explicações para isso. O conhecimento dessas explicações pode ser útil para você evitar esse agravamento. Então a primeira coisa que você tem que entender é que antes de mais nada a enxaqueca é uma doença crônica, é um desequilíbrio químico do cérebro que te deixa, deixa a pessoa que sofre de enxaqueca predisposta a apresentar crises mediante os mais variados estímulos que para outras pessoas jamais provocariam nada. Dentre esses estímulos, podemos dizer que qualquer saída da rotina pode desencadear uma crise de enxaqueca. qualquer. Por exemplo, até mesmo saídas da rotina saudáveis, como começar um programa de exercício físico, ou fazer um exercício novo, ou um aumento da carga e intensidade do treino que você já faz. Tudo isso pode desencadear uma crise de enxaqueca só porque saiu da rotina. Entendeu? Em quem já sofre de enxaqueca. O exercício é só um exemplo, uma ilustração para você. Da mesma forma, qualquer coisa que represente uma saída da rotina, qualquer saída da rotina, pode desencadear. Até mesmo dar muita risada, ouvir muita piada de uma vez, passar nervoso, assim por diante, qualquer saída da rotina. Ou passar calor, mais calor que o normal, qualquer alteração climática significativa. Consequentemente, num dia quente, você ainda por cima, saindo da rotina de alguma outra forma, a predisposição aumenta. Ou seja, fica muito mais fácil ter crise de enxaqueca na vigência de um clima quente e abafado fora da rotina. Pode ser que o calor sozinho não te desencadeasse em enxaqueca. Mas, você poderia talvez perceber um aumento da intensidade de cada dor, da frequência de cada dor, dos sintomas associados. Aumentou a frequência durante o período do calor. Isso se explica pelo que eu acabei de falar. Quer dizer, é possível você não detectar uma piora só pelo calor, só pelo exercício, só pelo estresse, só por uma contrariedade e assim por diante. Mas, quando existe essa conjunção de fatores, aí o desencadeamento pode ser facilitado. Depende muito. Pode ser até difícil apontar o que desencadeou. Mas, você pode só perceber um aumento da frequência da dor de cabeça na vigência do calor. Segunda coisa que pode desencadear é a transpiração e desidratação. Quando está calor, a transpiração aumenta. E o que é a transpiração, se não a eliminação de água pelos poros da nossa pele? E eu te pergunto, de onde vem essa água, se não de dentro da gente? Então, quando a gente transpira, quando a gente soa, a gente está perdendo água. A água é fundamental para a nossa sobrevivência. A água atua como o verdadeiro solvente da vida. Fundamental para todas as reações químicas que acontecem dentro das nossas células. No calor, a transpiração aumenta. Até mesmo quando nós não estamos fazendo exercício. Mesmo se a gente não está suando, a gente está perdendo mais água através de uma coisa que se chama transpiração invisível. Em outras palavras, a água eliminada pelos poros, ela pode acabar evaporando antes de acumular na pele o suficiente para se condensar naquelas gotículas visíveis que a gente chama de suor. Mesmo em condições confortáveis de temperatura ambiente, o nosso corpo perde cerca de meio litro de água por dia. E essa perda de água e de sais minerais pelos poros aumenta com o calor. Se a quantidade de água do corpo vai diminuindo, isso repercute num desequilíbrio que a gente chama de desequilíbrio hidroeletrolítico, de água e sais minerais. Que por mais imperceptível que seja, já é um stress para o teu organismo. Não estou falando aqui de um quadro franco de desidratação, mas de um desequilíbrio insuficiente para produzir os sintomas clássicos que definem a desidratação. Só que muito antes desses sintomas clássicos ocorrerem, o organismo já está sofrendo. Esse sofrimento pode até ser pequeno, mas já constitui um fator predisponente a mais para quem sofre de enxaqueca, além do calor em si. É o mesmo raciocínio que eu expliquei anteriormente. Os fatores predisponentes podem ir se acumulando. Se num dia quente, abafado, se ainda por cima estiver minimamente desidratado por causa da transpiração, por exemplo, transpiração invisível, fica mais fácil ter uma crise de enxaqueca desencadeada por qualquer outra saída da rotina. Aliás, essa outra saída da rotina pode ser tão mínima que você pode nem sequer ficar sabendo qual foi. Não adianta nem ficar tentando olhar. Você pode ser incapaz de apontar um único fator sequer que pudesse ter visivelmente desencadeado a tua crise de enxaqueca naquele dia. Só apenas com o passar do tempo, você poderá chegar à conclusão que períodos quentes, como o verão, agravam a tua enxaqueca. Terceiro fator, bom, é a dilatação dos vasos sanguíneos. O calor dilata os vasos, mas isso não dá enxaqueca. Conforme a nossa temperatura do corpo aumenta, por exemplo, num dia quente, uma área chamada hipotálamo no cérebro é informada desse aumento de temperatura através do sistema nervoso e inicia um processo de estimulação via o mesmo sistema nervoso, estimulação das arteríolas, que são artérias microscópicas embaixo da nossa pele, para que essas arteríolas se dilatem, para dissipar o quanto mais o calor em excesso de dentro do nosso corpo para o meio ambiente. Essa dissipação explica porque a pele fica mais rosada, mais avermelhada, quando a gente, por exemplo, faz exercício ou quando a gente se expõe ao calor. Ao mesmo tempo, o hipotálamo, através do sistema nervoso, estimula as glândulas sudoríparas para produzir mais suor. Essa perda de água pode chegar a meio litro, a um litro e meio por hora através do suor, em condições extremas, obviamente, de calor e de exercício. Além das arteríolas debaixo da pele, as veias próximas à pele da cabeça e do resto do corpo também se dilatam, em resposta ao aumento sustentado da temperatura. Essa dilatação serve igualmente para facilitar a dissipação de calor para o meio ambiente. Muita atenção agora para a seguinte informação. Toda essa dilatação, por si só, não desencadeia a enxaqueca, como eu falei logo no começo. Muito pelo contrário, é uma reação perfeitamente normal, natural, saudável e esperada do nosso corpo, justamente com o propósito de restaurar e reequilibrar a temperatura interna e diminuir, minimizar o estresse causado no nosso organismo pelo calor. Ou seja, porque está calor e as nossas veias e artérias se encontram dilatadas, isso não explica o aumento da predisposição à enxaqueca durante o período de temperatura quente. A confusão acontece no fato que a enxaqueca também provoca dilatação dos vasos sanguíneos da cabeça. Porém, com outro mecanismo completamente diferente. Na enxaqueca, os vasos sanguíneos se dilatam por outro motivo. Conforme a enxaqueca se inicia, um nervo craniano chamado nervo trigênio provoca a liberação anormal de uma substância química que recebe o nome de peptídeo relacionado ao gen da calcitonina, conhecido como CGRP, da abreviação em inglês de Calcitonin Gene Related Peptide. Essa substância é liberada na parede dos vasos sanguíneos pelos ramos do nervo trigênio provocando uma dilatação, inflamação e dor ali. Como você pode ver, o mecanismo que explica a dilatação de vasos sanguíneos na enxaqueca é completamente anormal e diferente da dilatação perfeitamente normal e fisiológica dos mesmos vasos sanguíneos causada pelo calor. Ou seja, o fato dos vasos sanguíneos estarem dilatados por causa do calor nada tem a ver com o processo de dilatação dos vasos sanguíneos causados pela enxaqueca em si. O que pode acontecer é o calor desencadear a enxaqueca por vários mecanismos, como esses que a gente estava falando até aqui, e a enxaqueca por si dilatar vasos sanguíneos através da liberação anormal do CGRP. E aí você tem a dilatação do CGRP mais a dilatação do calor, aí você pode ter uma crise mais forte. Outro fator que pode agravar a enxaqueca em períodos quentes é a luz, a luz do verão propriamente dito. O hemisfério terrestre durante o verão se encontra mais próximo do sol que o outro hemisfério onde é inverno. Isso implica numa incidência maior, mais longa, mais direta dos raios solares onde é verão. Em outras palavras, dias mais longos, mais quentes e mais iluminados acontecem naquele hemisfério. De um lado, a gente sabe que a sensibilidade à luz, o nome técnico é fotofobia, é um sintoma muito comum na enxaqueca. Essa sensibilidade à luz, hipersensibilidade, pode ocorrer até mesmo quando a pessoa não está em crise de enxaqueca. E aí o que acontece? Com o aumento da exposição à luz desse hemisfério e também a exposição ao ar livre natural no verão pode ter uma maior percepção desse incômodo. Entendeu? Você sente que mudou a rotina, mais luz, mais incômodo. Lembra, às vezes não é nem a luz, é a saída da rotina. Antes não tinha tanta luz, antes não tinha tanto ar livre, agora passou a ter. E isso em si não é nada mal, é ótimo, só que está te desencadeando porque representou uma saída da rotina. Essa saída da rotina aliada ao incômodo dessa sensibilidade à luz ajuda a desencadear uma enxaqueca. Isso não quer dizer de forma nenhuma que o sofredor de enxaqueca deve se expor quanto menos à luz. Aliás, muito pelo contrário. O que acontece é que existe muita sutileza na recomendação que a gente tem que dar de se expor à luz. Como, por exemplo, quando a gente vai na praia. É um processo de aclimatização. Esse processo pode resultar num benefício para melhorar o quadro geral da enxaqueca. Aliás, por incrível que pareça, uma boa praia pode se transformar por vários mecanismos num verdadeiro tratamento natural para enxaqueca. Claro que precisa ter vários conhecimentos específicos, dicas específicas para isso acontecer. E esse é um assunto que eu pretendo falar para você no outro vídeo. Como que dá para ter menos enxaqueca no calor? A primeira dica é você começar a se cuidar antes do calor chegar. Sono, alimentação, gestão do movimento, gestão das emoções, estilo de vida, conforme eu falo no meu livro, nos artigos que você pode ler no meu site, enxaqueca.com.br e no meu curso online intitulado Enxaqueca com o meu trato. Eu vou colocar link para tudo isso na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Lê, se informa, conhece e previne. Segunda dica lembra que o calor predispõe e tenta minimizar a exposição a outros fatores predisponentes. Lembra que às vezes assim aumentou o calor e agora o calor mais aquele estresse a mais, mais algumas coisas que você faz que dá para evitar fazer porque você sabe que predispõe, já conhece o seu organismo. talvez aí você tenha que ter um pouquinho mais de cuidado com outros fatores que poderiam predispor você já que está mais quente. Dica número 3 Você deve ir se aclimatizando aos poucos para que a luz e o calor se tornem o menos confortável possível. Nem que seja 5 minutos e se expondo pouco a pouco cedo de manhã ao sol e ao calor para se aclimatizar. Quarta dica minimiza o desconforto. Um banho de chuveiro, um guarda-sol, um banho de mar, piscina, uma bacia de água gelada na cabeça, nos pés, vale qualquer coisa. Usa a tua criatividade. Menos beber álcool e refrigerante. Por quê? Por causa da próxima dica. Você tem que se hidratar. O álcool desidrata as células. Refrigerantes contêm sal. Sal desidrata. Água de coco é aceitável. Desde que aquela direta do próprio coco, tá? Sexta dica. Petiscos perigosos. O que a gente vê, mais vê em bares, mesas de restaurante, é petiscos, gostosuras. Só que esses petiscos, eles podem ser mal preparados, ter ingredientes perigosos. Potencialmente desencadeantes de crise. Então, o que eu quero te dizer? Aproveita a boa companhia que você está, mas para o teu bem, escolhe muito bem o que você vai comer, onde você vai comer. Sétima dica. Cuidado com o horário que você faz exercício físico. O melhor é bem cedo pela manhã ou lá no crepúsculo à tarde. Oitava dica. Dormir cedo. Eu não quero que você deixe de ir nos eventos que são à noite, mas eu quero que você escolha bem os eventos que valem mesmo a pena te fazer dormir mais tarde. ou seja, não precisa passar a virada do ano, do Réveillon, dormindo, mas você pode escolher, olha, esse dia aqui, ah, eu acho que eu vou dormir mais cedo para aproveitar mais o dia. Otimizar o meu sono. O sono mais otimizado é aquele que ocupa o maior número de horas no escuro total. Então, dormir mais cedo é sempre uma boa ideia. Não precisa perder eventos incríveis, mas tenha uma disciplina um pouco maior a partir desse conhecimento. A penúltima dica, nona dica, é uma coisa bem óbvia. Procure um bom médico para fazer um tratamento preventivo. Existem tratamentos eficazes, farmacológicos e não farmacológicos. Preventivos. O melhor médico é aquele que foi bem indicado por outras pessoas, para você, pessoas que já tiveram um bom resultado. Ponto final. Última dica, tenha em mãos os remédios prescritos pelo teu médico para o caso da crise chegar. Mesmo tendo todos esses cuidados que você aprendeu nesse vídeo. Isso é tudo. Agora eu quero te pedir uma coisa. O algoritmo do YouTube só mostra vídeos com likes e comentários vindos de canais com muitos assinantes. Então, não é por vaidade minha que eu estou te pedindo agora para dar um like e deixar um comentário. É literalmente porque assim você ajuda outras pessoas que sofrem de enxaqueca e que estão buscando informação sobre, por exemplo, enxaqueca e calor que elas precisam e que elas poderiam cair nesse vídeo que você acabou de assistir. Então, perde um minutinho para dar um like e para comentar. E é claro, se você ainda não assina o meu canal, esse é o melhor momento para assinar. E assim, eu me despeço de você por enquanto e eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.